Seja bem-vindo. Você vai ter acesso a mais uma notícia em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Neymar esbanja confiança em live, nesta temporada vai entrar tudo. Só chutar. Estou sentindo. De esquerda, de direita, de falta, de cabeça o atacante do PSG diz que vai fazer gol de tudo que ajeita em 2022, 2023. Inclusive na Copa. Foi só uma declaração solta, ok, mas Neymar mostrou o quão animado está para a próxima temporada. Especialmente para a Copa do Mundo. O craque do Paris Saint-Germain se divertia durante uma live reagindo a vídeos com lances da sua carreira quando comentou sobre sua expectativa para 2022, 2023. Essa temporada vai entrar tudo, é só chutar. Vai, vai. Estou sentindo. Sabe quando está com um feeling bom. Vai chutar na Copa. Gol. Chuta de esquerda. Gol. Cabeceia. Gol. De cabeça eu estou bem. Treinei nas férias. Disse o camisa 10. Se Neymar está sentindo. Quem somos nós para duvidar? Ele seguiu o momento de inspiração reagindo a vídeos da carreira de Ronaldo Fenômeno na live. Essa confiança de sobra vem em bom momento após o atacante do PSG ter sua pior temporada em média de gols e assistências desde que chegou à Europa. Neymar iniciou a pré-temporada com o Paris na última terça-feira, e diante das especulações sobre uma provável saída, foi bancado pelo novo técnico da equipe. Em sua apresentação, Christophe Gauthier garantiu que quer a permanência do brasileiro no clube. O Paris vai fazer seu primeiro amistoso no dia 15 de julho, contra o Kevili Rua Métrople, no centro de treinamento da equipe, com portões fechados. Depois, viaja para o Japão, onde faz três amistosos com equipes locais, Kawasaki Frontale, dia 20, Urava Red Dayamons, dia 23, e Gambo Saka, dia 25. Quer ter mais conteúdo de notícias exclusivas? Acesse o primeiro link da descrição e descubra!